Salve meus irmãos e aí, tudo na paz? Bom, hoje eu trago um programa reflexões pra vocês com um assunto um pouco polêmico Comportamento dentro do terreiro Meus irmãos, eu tenho observado, estou indo direto ao ponto nesse vídeo Porque eu tenho observado, diante de alguns comentários que eu recebi e alguns e-mails Alguns problemas que acontecem dentro do terreiro Antes de abordar esses problemas, eu vou falar da questão do ser espiritualista O ser espiritualista, meus irmãos, é uma responsabilidade muito grande Além de um prazer Eu tenho como um prazer trabalhar junto à espiritualidade Devido ao aprendizado que eu tenho E a leveza que proporciona pra mim Porque não é que tire as dificuldades que aparecem pelo caminho Mas sim, me ajuda a enfrentar melhor Então, da seguinte forma A questão maior, eu acredito que seja a dificuldade do espiritualista É controlar o próprio ego Às vezes, quando um espiritualista tem uma visibilidade dentro do terreiro Quando a entidade dele trabalha mais bonita Ou simplesmente ele tem uma proximidade maior Faz um grupo à parte dentro do terreiro Isso gera um certo incômodo em alguns irmãos Porque ficam com o ego também abalado Então, voltamos à questão Geralmente, o problema do espiritualista nos dias de hoje É o ego Porque como é que ele está fazendo isso? Como é que ele está aparecendo mais do que eu? Meus irmãos Toda casa espiritualista, independente da religião Quando eu falo casa espiritualista Eu englobo terreiros, igrejas, templos Todo tipo Tem as suas dificuldades Porque esses templos são formados por humanos E nós, como seres humanos Somos seres que estamos aprendendo Estamos caminhando Estamos evoluindo Cada um no seu tempo Então, existem, sim, dificuldades em todos os lugares A questão é de como nós lidamos com elas Dentro do que eu acredito Eu tento seguir a lei Seguir a lei maior da espiritualidade A lei maior da espiritualidade, meus irmãos É o amor Sem dúvida nenhuma eu afirmo isso para vocês Que é o amor Mas não é um amor hipócrita Não é um amor conveniente Tampouco um amor romântico É um amor justo Que muitas vezes essa justiça não é compreendida por nós Muitas das vezes Nós não temos um entendimento do porquê que está acontecendo Ou porquê de que um irmão está se portando dessa forma De repente esse irmão tem algumas necessidades E se esconde atrás de uma máscara Onde ali naquele momento serve como um O dar vazão às dificuldades que ele tem na vida Ou dificuldades que ele está passando no momento Então da seguinte forma Não nos cabe como espiritualistas Realizar um julgamento duro daquele irmão E não nos cabe, digamos assim, usar a mesma máscara Porque usando essa mesma máscara, meus irmãos Nós não estamos andando para frente Nós estamos estagnados Estagnado Estagnando Não se anda para trás, meus irmãos Mas estagnar também é muito ruim Ficar parado no mesmo lugar Não evoluir É algo muito ruim Então Dentro dessa lei do amor O que podemos fazer Quando existe esse tipo de situação Dentro da casa espiritualista Que frequentamos Seguir a lei Seguir a lei Como é que nós podemos seguir a lei Se aquilo me incomoda Meus irmãos Se tem alguma coisa que incomoda vocês Vale o fato de fazer uma autoavaliação E entender o porquê que aquilo está incomodando vocês Porquê que uma postura de um irmão Está incomodando você Se muitas das vezes Essa atitude nem é remetida a você Mas sim ao seu ego Porque ele está aparecendo mais do que você Porque ele está A entidade dele está trabalhando Mais bonita que a sua Meus irmãos Trabalhe a trabalho Cada um trabalha do seu jeito Não cabe a nós invejar A forma que um irmão espiritual trabalha Junto a um filho Cabe a nós tentarmos ter pessoas melhores Para que a nossa família espiritual Tenha um maior embasamento Para prestar a caridade através de nós Não como um cavalo Eu detesto essa palavra Não como uma ferramenta Um aparelho Mas como um irmão Como você Trabalhando Buscando a sua melhoria O seu aprimoramento Para estar conseguindo Dar subsídios Para que ele possa estar trabalhando melhor O espiritualista hoje em dia Ele se preocupa muito Com a aparência Ele se preocupa muito Com a imagem Que as pessoas vão ter dele Meus irmãos Longe de mim Me preocupar com isso Espero que vocês também Não se preocupem Eu acredito que vocês Deveriam se preocupar De como é a sua postura Junto a sua família espiritual Do quanto você é sincero Consigo mesmo Ao ponto de dizer Gosto disso Não gosto disso E como você lida Com alguma coisa Que você não gosta Ao ponto de você Dizer Não gosto Mas eu não vou julgar Eu vou entender O porquê que essa coisa Que eu não gosto Acontece Essa coisa Essa atitude De algum outro irmão Acontece E vou apenas Contemplá-la Como uma escola Para mim Porque Você vê um erro De uma pessoa E você Em algum momento Da sua Ver e entender O erro de uma pessoa Ver e entender Atitudes de um grupo E você não trazer Para isso Para você Como um conhecimento Como uma busca De auto melhoria É cair no erro Junto Algo que você Tenha como um erro Muitas das vezes Nós também Estamos errados Quanto A essa questão Muitas vezes Nós estamos praticando Algo Que seja errado Aos olhos Desses irmãos Como esses irmãos Estão praticando Algo que seja errado Aos nossos olhos É entender E se colocar Na pele Da outra pessoa Por isso A questão Do Entendimento Muitas das vezes De uma forma silenciosa Porque se você Às vezes Faz uma pergunta Tendo esse tipo De sentimento Você faz uma pergunta Agressiva Aquele irmão Pode se sentir Atacado E vai atacar De volta Muitas das vezes O silêncio E a prática Do amor Silencioso É melhor É melhor das opções A autoreflexão E a atitude Que você tem Dentro da sua casa Reflete quem você é Não são as suas ações Apenas As ações Elas vão demonstrar Muito De quem você é Do seu caráter Mas as atitudes Que você tem Quanto as situações Que acontecem Definem Quem é você também O que eu quero dizer Com isso Sou o tipo de pessoa Muito falante Sou o tipo de pessoa Que fala muito A respeito de tudo Gosta de conversar E tenho sempre razão Naquilo que eu falo O que eu passo É uma verdade absoluta Meu irmão Meus irmãos Não existe Verdade Absoluta Existe a verdade Que cada um Nutre dentro de si E tem aquilo Como uma verdade Momentânea E eu digo momentânea Porque dependendo Do conhecimento Que se tenha Durante a caminhada Essa verdade Ela pode vir a mudar Muitas das vezes Ela muda para melhor Porque conforme o tempo Passa Nossa consciência Se expande De um jeito ou de outro Então É ter o entendimento De se colocar Na pele da outra pessoa Para não ter Uma postura Negativa Que eu coloquei Como agressiva Que também sim É uma postura negativa Para que você Não caia Nos mesmos erros Para que você Consiga Principalmente Auxiliar A sua cara espiritual Seja ela qual for A passar Por uma dificuldade Do corpo mediúnico Dos irmãos Que frequentam A corrente Seja lá o que for O amor A atitude E a postura Sempre Vai ser A melhor opção Somada a oração Quando você Tiver com um pensamento Negativo Na sua corrente Mediúnica Já dentro do trabalho Ou até mesmo Antes dele E o que é muito bom Fazer antes dele Fazer a sua meditação Se vier pensamentos Negativos Pensamentos De julgo Tire um momento De silêncio Faça uma oração Mental Não precisa nem A minha boca Tudo é mente Eu sempre vou repetir isso Tudo é mente Tudo que você vê A sua volta hoje Se origina numa mente Para imaginar Sua cadeira A sua mesa Alguém pensou Ela primeiro Antes de ser colocada Em prática A sua feitura A sua criação Depois ela foi criada E está aí Para você utilizar Mas foi uma mente Que imaginou E fez ela primeiro Então Faz a sua meditação Faz a sua oração Tente eliminar Os sentimentos negativos Julgadores Que você tem dentro de si Para que você esteja Fazendo isso Fazendo esse trabalho Dentro da sua corrente espiritualista Porque Dentro de uma De uma corrente De um trabalho Pelo menos dentro da Umbanda Que é o que eu trabalho Que eu frequento Fora Os ritos de magia Que eu pratico Que são ritos Que raramente Tem alguma pessoa envolvida Mas Dentro da Umbanda Uma corrente mediúnica Que está com um irmão Com pensamentos negativos Ele quebra a corrente E pode ser a base Para o ataque a uma casa Isso é muito sério Isso É muito Sério Irmãos com sentimentos negativos Dentro de uma corrente De um banda Eles enfraquecem A corrente E pode servir Como base de entrada Para irmãos negativos Que não desejam Que aquele trabalho De luz aconteça Por isso eu repito É muito Sério Então quando forem fazer Os seus trabalhos Tomem o seu banho Façam suas orações Acendam seus incensos Suas velas Para os seus anjos da guarda Tentem Eliminar Todos os problemas Que vocês tem Durante a vida Fora do templo Para que você possa Estar naquele momento Naquele dado momento Se doando Doando o seu melhor Para que você esteja Realizando Um trabalho junto A sua família espiritual E a todas as famílias espirituais Que estão trabalhando Naquela casa Em prol dos médiuns E em prol das pessoas Que vão ali buscar a caridade E isso vale Para todas as religiões A mesma coisa Um católico Que vai na igreja Fazer uma oração Se ele não tiver Bem de espírito E fizer uma oração Para alguém Com um sentimento negativo Aquela oração No mínimo Não vai ter Digamos assim O valor vibracional Que teria Se ele tivesse Uma emoção positiva É fato Meus irmãos É fato Tenham em mente Somos pessoas Falhas Somos pessoas Com todos os tipos De dificuldades Humanas Que podemos ter Ninguém é melhor Do que ninguém Todos são feitos Do mesmo material E todos nós Somos Filhos Da mesma centelha divina Tudo Que faz uma pessoa Querer aparecer Tudo que faz uma pessoa Querer se sentir melhor Do que a outra É o nosso ego Precisamos do nosso ego Para compor a nossa personalidade Dentro dessa terceira dimensão No plano que vivemos Sim Podemos vir A doutrinar o nosso ego Para ser pessoas melhores Sim Nossa mente pode vir A controlar o ego Para que nós possamos Vir a realizar Um trabalho melhor Nas nossas casas espiritualistas Ou em qualquer lugar Mesmo sendo fora Das casas espiritualistas Sim Podemos O que eu acredito Que não podemos É deixar o nosso ego Controlar a nossa mente Ponto Da forma que eu acredito Da forma que eu vivo Eu estou passando para vocês Lembrando Meus irmãos Não estou passando aqui Nenhuma verdade Que eu tenho Como a verdade Absoluta É a minha verdade Que eu estou compartilhando Com vocês Tá bom meus irmãos Queria deixar esse vídeo Para a reflexão de vocês Porque Devido a quantidade De situações Que eu passo Devido a quantidade De e-mails Que eu recebo Os comentários Alguns comentários Que eu vejo No Youtube Eu achei necessário Fazer esse vídeo Se vocês gostaram Meus irmãos Por favor Deem like Compartilhem Se acha que essa mensagem Pode ser produtiva Para irmãos Que precisam ouvir Relembrar Esse tipo de informação Me ajudem Compartilhando esse vídeo Tá bom meus irmãos Muita paz Muito axé E até o nosso próximo programa Muita paz 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 Legenda Adriana Zanotto